Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 3 de outubro de 2023, 26ª semana do tempo comum, terça-feira, primeira leitura, leitura da profecia de Zacarias. Isto diz o Senhor dos Exércitos, virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade, vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos, eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, dez homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo, nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Deus anota no Seu livro, onde inscreve os povos todos, foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e, dançando, exclamarão, estão em Ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.